Música O curso de direito da Universidade Positivo promoveu na última quinta-feira o debate impeachment, versões políticas e verdades jurídicas. Os convidados para o evento foram esclarecer as questões por trás desse tema polêmico, que está em alta por conta das manifestações contra a presidente Dilma Rousseff. É preciso que as pessoas tomem conhecimento para formar um juízo de convicção, para saber se é a favor, se é o momento, se não é o momento. Então é fundamental que as pessoas se informem e se formem neste tipo de matéria para poder dar a sua opinião. O Instituto de Impeachment não é golpe. Você precisa ter provas inequívocas de crime de responsabilidade ou crime comum. Você também tem que ter um consenso político que o governante não tem mais capacidade de governar. Então, quando as pessoas começam a entender isso, as falsas informações acabam se diluindo. O professor René Dotti explicou que são vários os crimes de responsabilidade contra a existência política da União que podem levar a um processo de impeachment. Basicamente, se a presidente e o vice forem afastados na primeira metade do mandato, é convocada uma nova eleição. Se isso acontecer na segunda metade, o novo presidente é escolhido pelo poder legislativo. Em vários momentos do debate foram feitas comparações entre o impeachment de Fernando Collor e o momento político atual. A principal diferença apontada foi o fato de que em 1992 a insatisfação da população era unânime. A importância de o estudante de direito conhecer bem esse assunto também foi comentada no debate. Por isso, os responsáveis pela organização de todo o evento foram os próprios alunos do primeiro ano do curso. A organização do evento proporcionou, para mim, como um acadêmico hoje, uma experiência que eu não viveria em outra circunstância. De extrema importância, toda a equipe mobilizada para que o evento acontecesse. Foi muito legal, foi um privilégio poder participar disso. O bacana dos alunos que eu vi hoje é que eles estavam muito bem informados. O professor René Dotti deu praticamente uma aula sobre as condições necessárias para o impeachment. Então, eu acho que foi muito gratificante, muito rico esse momento.